Seres Humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Inclusive, uma coisa que eu queria comentar, e eu nem sei direito o que aconteceu, eu conversei brevemente com o Juliano aqui quando eu cheguei, mas eu acho que vai estar quente esse assunto quando a gente voltar, já estamos com quase 50 minutos de programa, nem fizemos o nosso Black Stories. Teve uma notícia, eu acho. Uma notícia só, mas o Léo Lins, parece que foi demitido do SBT, o que aconteceu, Juliano? Ele foi demitido do SBT e os veículos de comunicação estão comentando da seguinte forma, após piada, Léo Lins é demitido do SBT. Mas qual que é o motivo real, eu não sei. Cara, pelo que eu entendi, foi uma piada antiga, então ele não foi meio que ele fez agora a piada e foi demitido, sabe? Eu acho que buscaram. E era uma piada do Teleton? É. Se for assim, o Murilo Couto tá com a batata assando, né? Pois é, é que o Murilo Couto é querido, né? Esse é o ponto, na real. No em ponto não é a piada, é quem faz a piada, como já falamos sobre isso várias vezes. Não, é assim, só pra esclarecer, eu acho que o Léo Lins é querido, só que ele tem muita polêmica nas costas. Tem muita gente querendo ver ele sangrar. Não, lógico. Querido pela Beautiful People, como diria o Danilo aqui, né? Que é meio verdade isso daí, entendeu? É exatamente esse o ponto. Essa galera canceladora, essa galera que são os bastiões da justiça e da verdade, da moral aí. O Léo não agrada faz muito tempo, essa galera. O Murilo Couto consegue transitar bem, entendeu? Ele tem mais malemolência. Talvez fosse a hora dele vir aqui, né? O Léo? É. Acho difícil, né, cara? Acho difícil. Ah, mas esse aí é legal, porra. Bom, a gente mais uma vez, né? A gente quer sempre defender a comédia. Inclusive muitos outros podcasts não, né? Mas, é, não é isso que importa. O que importa é o número. Mas eu acho aquilo, né? Que nem assim, como o Danilo veio sem interesse em número. Ele veio pra ter o papo e ele alavanca, né? Os números da entrevista dele vão porque o cara simplesmente vende. Não importa onde ele tá falando. Apesar da gente achar que também o YouTube dá uma tesourada. Exato. Mais uma vez, se fosse há seis meses atrás, a entrevista do Danilo estaria com mais de um milhão, com certeza. Se você fica pensando, mano, será que é um shadow ban? Alguma coisa que a gente fez, né? Porque, mano, será que é todos os podcasts? Eu sinto que todos os menores que a gente estão sofrendo a mesma coisa. Eu não sei se tem um tamanho que eles falam, não, esses aqui vamos manter que é interessante. E esses aqui corta, sabe? Eu não sei te dizer. A gente nunca vai saber, mas o fato é que a gente sabe que tem gente que escolhe, né? Inclusive na entrevista do Danilo, ele veio contar que ele tava na lista negra do Facebook. Onde eles realmente decidiam se ele ia ter ou não mais seguidores ou menos seguidores. Isso existe, isso é um fato. Agora, por que que a gente estaria nessa lista? Por que que não é interessante a gente participar do movimento, sendo que a gente trabalha direitinho? A gente começou nessa porra. Começou junto? Eu não sei. Eu sei que realmente virou uma grande sessão de terapia aqui hoje em... Pois é, pois é. Falamos de tudo mesmo, abrimos o coração. Foi mais sem graça que eu tô sem amplitude de voz. Eu não consigo ser engraçado. Não precisa ser engraçado todo dia, né? E o Léo então vai embora, não vai trabalhar mais um de noite, que eu tenho que abrir uma vaca, uma cuzão. Quer dizer, eu tenho que abrir uma vaca, hein? O cara é uma escrota. Não. Escroto pra caralho é... Sabe quem vai, né? Não sei. Vocês sabem? Rafinha Bastos. Fala de um cara um pouco ácido. Eu acho muito bom. Que fala inglês. A galera que... Que fala inglês, precisa entrevistar a galera, né? Mas eu acho muito bom a galera... Porque o Rafinha fez aquelas piadas da Vanessa e tal. E todo mundo, ah, é porque o Rafinha é um comediante ácido. Falei, mano, vai pro bar pra você ver o que é um comediante ácido. O Rafinha é bem de boa, tá ligado? Faz um humor bem tranquilo, assim. Nunca foi assim tão do humor negro. Sabe o que eu acho engraçado? Você consegue ver a diferença entre o humor ácido e o humor negro? Depende de quem tá falando, né? De quem tá catalogando. Não, tipo... É, eu acho muito claro, assim. Tipo, o humor ácido e o humor negro pra mim ainda, tipo, tem diferença. Eu acho engraçado que tem uma galera do movimento que quer abolir o termo humor negro. Aham. E que é substituído por humor ácido. O humor ácido já existia antes. Tipo, já é uma categoria, tá ligado? Eu acho muito doido e comediante falar isso, mas tudo bem. Enfim, né? Enfim, escroto. Todos nós estamos no futuro, né? Eu tava falando com o Juliano. Todos nós, eu digo assim, não tô falando só da gente, mas até o cancelador ali, o Zé Ong, que foi lá e caçou essa piada antiga do Léo Lins e colocou e fez com que isso causasse problemas. Ele tem alguma coisa no passado dele e um dia as pessoas estabelecem um padrão, o limite, né? Um dia esse limite vai caçar o dele também, com certeza absoluta. Quem que define o que é bom e o que não é? É. Entende? Se não for sempre você, cara, uma hora você cai. O que é bom e o que é bom e o que é bom? Legenda por Sônia Ruberti